Está bonito, não é? Lindo! Mas o totalmente não vai passar frio. Tem ar-condicionado. Tem ar-condicionado. E a visão espanhola. Esta é a LG, a marca não é espanhola. O que é a menina que é agora aí, o homem aí da... Temos esta vista. Posso ver aqui a vista da janela. Veja lá. Boa vista. Natalícia. Com o presépio aqui deste lado. O estacionamento é para aquele lado, não é? A entrada é para aquele. Nós entramos. E por sinal o carro é para aqui por este lado. Lá mais abaixo está à esquerda, direita. Está uma praça. Podemos estacionar lá. Vamos lá. E temos ali a casa de banho. Mas depois amanhã... Vou mostrar. Ah, pode mostrar já. Não é? Vamos ver. E a casa de banho. Almas Adventures. O que é que acham? Tal, tal. Secadura. Um copinho. Um copinho. Um copinho. Um copinho. E aqui nada. E ali. Isso. O chuveiro normal. Muito bom. É bom, é bom. Estão. Estão a vista geral lendo aqui. Olha aqui mestre. As coroas do rei Magos. Olha ali que está as três coroas. As três coroas do rei Magos. Vamos lá ver. Onde? Estão só as três. Não são todas. Ah, não se quer tirar para aquilo. As três coroas. As três coroas. Estão vendo? Uma, duas, três. Para virar um coisinho de água sim. Acho que está a outra ainda. Bom. Então. Vamos lá aqui. Chegamos agora já um pouquinho tarde. Nem sequer um pouquinho tarde. Vinte e cinquenta e quatro. Menos uma hora em Portugal. E cá acordámos. Vamos agora. Como todos. Aqui ainda voltamos aqui. Vamos às compras agora. Para uma bochanzita. Vamos lá não fazer barulho para ver se não acordamos as pessoas. Vamos lá. Vamos comer. Que é? Coisas doces. Vamos ver aqui. O que é que é que a gente põe ali? O que é que está a comer? Aqui os quartos. Os quartos. Um, três. Vamos. Vamos lá. Vamos. Pronto, e ficámos aqui neste alojamento Hostal. Hostal Avenida, aqui em Tabernas, Circuito de Alarroca, temos aqui as decorações de Natal e estacionamento está quase tudo, não se pode estacionar aqui, como podem ver aqui, nós estacionamos ali para baixo, estamos para baixo, que a avenida principal é esta, temos o carro estacionado ali em baixo. Aqui temos o talho, carniceria, churricaria, envios a toda la península. Estão a ver? O Evaristo, perfumaria, e decorações natalícias. Aqui mais uma carniceria, carniceria churricaria, Gustavo, aqui ao largo onde estacionamos o carro, aqui à direita. Aqui temos o sol de frente, os passarinhos a cantarem, um parque infantil, se trouxerem de crianças podem vir aqui a brincar. Aqui temos o parque infantil, um barquinho, está como temos em Odmira, para quem nos assiste desde Odmira. O nosso carro está ali à frente, ali com a boca vermelha, como costumam dizer, o público está aí em casa. Arranjeiras, limoeiras? Arranjeiras, limoeiras aqui nesta quinta. Pena, mas isso é Tabernas, Tabernas é a localidade onde estamos. Vamos ver aqui, vai ver aqui esta colina, este vale. Serra de Nevada fica para aquele lado, quando tornamos Serra de Nevada este é do outro lado, do outro lado da Serra de Nevada. Para ali fica, daquele lado, de lá, de lá, fica o Mediterráneo. Bom, vamos lá, às compras, comprar qualquer coisa, uma buchazita. Isto é barriga, está? Vamos assistir mais um espetáculo da Caballada, Bang Bang, Western Spaghetti. Está aí o link na descrição também, até já. Tchau, tchau, tchau.